Oiê, tudo bem contigo? Meu nome é Andresa Moraes e hoje eu vou falar de um livro que vai te ajudar a tomar decisões na tua vida, que é o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Aumenta o Som e Bora. Renan, solta a vinheta! O livro explora como a nossa tomada de decisão, ela é influenciada pelas nossas emoções, pelos nossos preconceitos e vieses cognitivos. E por muitas vezes a gente nem percebe. Sendo assim, esse livro é fundamental pra gente entender como é que a gente pode agir com mais racionalidade e acabar fugindo das falácias. O autor do livro, Daniel, ele é psicólogo e economista comportamental e em 2002 ele recebeu o prêmio Nobel de Economia. O livro foca muito em nos mostrar como as nossas decisões não são 100% racionais e como isso afeta negativamente a nossa vida em vários aspectos, tanto profissionais, pessoais, de carreira. E além disso, como o nosso pensamento tá repleto de falácias comportamentais que é influenciado pelo meio aonde a gente vive. Então o autor, ele divide pra nos explicar que o nosso pensamento, ele é dividido em dois sistemas. Sistema 1. Ele é rápido, automático e intuitivo, podendo levar a erros de julgamento. Sistema 2. É lento, deliberativo e racional. Usamos para tomar decisões mais complexas. O livro mostra também como as nossas emoções e influências passadas influenciam na nossa tomada de decisão e de como ter consciência dessas influências. O livro detalha muito bem essas falácias comportamentais e seus impactos, mas eu vou deixar só um gostinho aqui pra vocês e vou falar de três delas. Associações falsas. Nossas mentes são capazes de formar associações entre ideias, palavras e conceitos. No entanto, essa capacidade pode nos levar a formar associações falsas ou incorretas, o que pode afetar a nossa tomada de decisão. Facilidade cognitiva. Quando algo é fácil de entender ou processar, tendemos a acreditar que é verdadeiro. Por exemplo, mesmo que uma afirmação seja falsa e se ouvirmos várias vezes, podemos acabar acreditando nela simplesmente porque ela se torna familiar e é fácil de lembrar. Conclusões precipitadas. Nosso cérebro está programado para tomar decisões rápidas e eficientes, muitas vezes baseadas em informações limitadas ou imprecisas. Isso pode levar a conclusões precipitadas nos quais julgamos algo ou alguém com base em informações superficiais ou preconceitos. Eu imagino que você deve ter ficado com gostinho de saber quais são as outras falácias comportamentais. E o livro, ele fala bem detalhada o quanto essas falácias comportamentais acabam prejudicando a nossa tomada de decisão. Então é muito interessante você ler esse livro para ficar por dentro de todas e também corrigir para conseguir tomar decisões que te gerem mais qualidade de vida. O livro, ele é extensão. Ele tem 600 páginas, o que é um pouco incomum para um best-seller. E por mais que ele traga conceitos difíceis de entender, é falado de uma forma leve que qualquer pessoa possa entender. Ele é acessível para qualquer pessoa e tu não precisa ter formação em psicologia ou economia para entender o livro. Em geral, o livro, ele é uma ferramenta valiosa para quem quer entender como funciona a mente e também conseguir tomar decisões mais conscientes e adequadas para o seu estilo de vida. Tu já leu esse livro? Me conta aqui nos comentários o que achou dele, se tem vontade de ler. Eu espero que tu tenha gostado do resumo. Se tu não leu ainda, eu espero que tu tenha ficado com vontade de ler ele. Como eu comentei, ele é um pouco extenso, mas vale a pena ir fazendo pausas e consegui ler ele, porque ele é valiosíssimo. Um beijo e até a próxima. Ah, e eu já estava me esquecendo. Não esquece de deixar o teu like, de compartilhar com os teus amigos. E na descrição do vídeo tem o link lá da nossa página da Amazon, onde tu consegue adquirir ele. Um beijo e até a próxima.